Brilhos também com um bom elenco, veja a festa dos alvinegros, canta a torcida do ABC na arena Emocionante Olha que bonita essa imagem As luzes iluminando o Clássico Rei nessa noite especial de Copa do Nordeste A emoção que você só tem aqui no Live FC É a maior competição regional do país A principal competição entre clubes do primeiro semestre O som da torcida Música Leve no canal da Copa do Nordeste, ativa o sininho, a torcida do esporte naquele grito de guerra tradicional, prepare o seu coração. Para que o Imperatriz possa, ih rapaz, olha quem está aí, que figura velho, que figura, aliás a torcida do Bahia tem muitas figuras aí, é rapaz, e você torcedor aí do futebol maranhense.